Com certeza você já viu falar sobre Bitcoin e criptomoedas em algum lugar por aí. E possivelmente você conhece alguém que já ganhou ou está ganhando muito dinheiro com isso. De fato, existem criptomoedas que já valorizaram mais de 50 mil por cento. E isso quer dizer que 100 reais teria se transformado em 50 mil reais caso você tivesse investido. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar 4 coisas importantes que você precisa saber pra começar nesse mercado maravilhoso. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Diego Consimo, sou CEO da Cripto Investidor, uma empresa de educação financeira. Então, bora! Vamos para o nosso conteúdo. Primeiro, o que são criptomoedas afinal? Criptomoedas são moedas digitais descentralizadas que utilizam criptografia para garantir transações seguras através da blockchain. Elas não são emitidas por governos ou instituições financeiras tradicionais, o que as torna independentes e muitas vezes mais acessíveis e mais seguras. Lembra da época em que foi confiscada a poupança dos brasileiros lá em 1990? Isso não teria acontecido se você utilizasse criptomoedas. Certo, Diego, mas como assim descentralizado? O que é isso? Decentralizado quer dizer que não existe um intermediário entre a operação. Ela ocorre de pessoa para pessoa, diferentemente de uma operação, uma transferência bancária, por exemplo. Onde é o banco que faz a intermediação entre os usuários. Segundo, como as criptomoedas funcionam? As criptomoedas funcionam baseadas em tecnologia blockchain e em criptografia. A blockchain é uma base compartilhada de dados que faz o registro e validação de todas as transações digitais com trocas de informações processadas por usuários de uma rede descentralizada de computadores. De uma forma simples, funciona como um livro caixa público, em que são registradas todas as transações de forma rápida e segura. Esses registros não podem ser corrompidos ou fraudados devido a sua criptografia e existem milhares de cópias dessa rede rodando 24 horas por dia garantindo o seu funcionamento. Já a criptografia é o que protege as informações, tornando-as praticamente impossíveis de serem alteradas ou fraudadas. Agora é importante dizer, o BTC foi criado por Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo utilizado pela pessoa ou um grupo de pessoas, eis o mistério. E como parte da implementação, Nakamoto também desenvolveu o primeiro banco de dados de blockchain. Ou seja, Bitcoin e blockchain surgiram juntos. Foi daí que surgiu a primeira criptomoeda. E isso ocorreu lá em 2008, durante a crise financeira do subprime americano, que foi causada pela má gestão dos bancos privados e pela incompetência do Banco Central americano, desvalorizando cada vez mais a sua moeda, o dólar, que ao imprimir dinheiro de forma descontrolada e sem lastro, Nakamoto viu que o futuro da economia baseado em dinheiro de papel estava com os dias contados. Ele foi um gênio. Basicamente, ele viu ali o problema que iria continuar repetindo como se fosse um looping infinito, e falou, bom, vamos criar o Bitcoin e a blockchain. Terceiro, quais são os benefícios das criptomoedas? Entre os benefícios estão transações, elas são rápidas e globais. Ou seja, você envia dinheiro do Brasil lá para o Japão em segundos, a qualquer hora do dia. Se você fosse utilizar um banco, por exemplo, levaria dias para você conseguir fazer isso. Outro benefício é o custo. As taxas de transação podem ser baixíssimas. Algumas blockchains e algumas criptomoedas são praticamente zero para você fazer a transação. Outro benefício é a segurança, o controle do próprio dinheiro. Ih, tem uma porrada de benefício. Um fato importante, qual o potencial das criptomoedas? Elas têm potencial para transformar todos os setores que existem no mundo. Alguns exemplos como o setor financeiro, o comércio e até mesmo a governança. Exemplo disso são as grandes empresas que estão investindo ou desenvolvendo soluções em blockchain, tais como BlackRock, Fidelity, Google, Meta, Amazon, Apple, entre tantas outras que estão investindo nesse momento. Além dos consórcios, claro, de âmbito mundial, como R3 Corda, TFD Initiative, que estão desenvolvendo soluções para diversos governos ao redor do mundo. A lei, é claro, de adequações constitucionais, como a lei MLETR, que, em alguns países como o Reino Unido, estão fazendo ao aceitar a digitalização de documentos financeiros através da tecnologia blockchain. Basicamente, essa lei, ela insere dentro da Constituição a autorização para que todos os documentos financeiros daquele país sejam utilizados e tenham o mesmo valor que um documento de papel. E tudo isso está ocorrendo através da tecnologia blockchain. Toda essa adesão torna as projeções desse mercado excelentes. O próprio Bitcoin, que já chegou a valer 5 centavos de real, já chegou a bater o seu topo histórico de 380 mil reais e tem previsão de valer até 5 milhões de reais até 2030. Gente, 2030 é logo ali, faltam poucos anos até lá. O fato é que esse mercado ainda é muito jovem. Apenas 10% da população brasileira investe em criptos. Ainda há tempo de você entrar nesse mercado e conseguir tirar muito dinheiro dele. Quer saber mais sobre criptos e começar a rentabilizar nesse mercado? Te convido a nos acompanhar aqui. São conteúdos de valor diariamente postados de forma gratuita para vocês. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações e para mais informações, caso você queira se aprofundar mais ainda nesse mercado, é só acessar criptoinvestidor.com e vem conhecer as nossas soluções. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu vou ter o prazer de respondê-lo. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!